Na Ponta da Linha, com Rogério Calazans. Olá, ouvinte Jovem Pan, eu sou Rogério Calazans, na Ponta da Linha, e hoje eu estou esclarecendo aqui a dúvida do ouvinte sobre o que é vício do produto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Existe uma diferença entre vício e defeito, defeito eu vou falar no próximo vídeo. O vício do produto, ele ocorre quando aquele produto não corresponde às informações que foram apresentadas ao consumidor. As informações da embalagem, as informações do contrato, as informações da publicidade. Portanto, um produto é considerado viciado, sempre, por exemplo, que na caixa do celular está escrito que o celular era preto e quando o consumidor abre o celular ele é azul. Nesse caso, o produto tem um vício. Ou quando, por exemplo, se compra um determinado produto que teria uma determinada quantidade e quando o consumidor abre a embalagem percebe que a quantidade é inferior ao que foi apresentada. Enfim, qualquer tipo de modificação, de diferenciação entre o que foi apresentado, seja numa campanha publicitária, seja por uma descrição no contrato ou na embalagem do produto para aquilo que realmente está no produto, é considerado um vício. O vício dá para o consumidor o direito de requerer a troca do produto. Não apenas a troca. O consumidor tem direito de pedir a troca do produto, a devolução integral do valor pago pelo produto ou ainda o abatimento proporcional do preço. Se o consumidor entende que aquele produto pode ser por ele utilizado, mas que ele não corresponde a 100% da sua expectativa, ele também pode optar pelo abatimento proporcional. Ou seja, a devolução de uma parte do dinheiro como forma de compensação em razão desse vício. Um fato interessante de se notar com relação a isso é que exatamente no vício é que há o direito à garantia. A garantia, quando o produto é adquirido pelo consumidor e dentro de um determinado prazo ele apresenta um vício, ele não funciona corretamente, o consumidor pode ir lá solicitar a garantia que vai fazer a reparação do produto. O fornecedor tem o prazo de 30 dias para reparar aquele produto, para consertar aquele produto. Caso no prazo de 30 dias aquele produto não seja devidamente arrumado, abre-se para o consumidor o direito de requerer ou a troca do produto, ou a devolução integral do valor, ou o abatimento proporcional do preço. A partir da data em que o produto foi levado para garantia, o fornecedor tem 30 dias para arrumar. Nesse período, o consumidor também não pode exigir que o produto seja arrumado num prazo inferior. Mas, vencido o prazo de 30 dias, aí a opção é exclusivamente do consumidor. É muito comum o consumidor levar o produto, ultrapassar o prazo de 30 dias, não ser arrumado e depois disso o fornecedor insistir, por exemplo, para que o consumidor ainda aceite aquele produto, mas ele não é mais obrigado. O consumidor tem aí o direito, a opção é exclusivamente dele, de fazer a troca do produto, de pedir a devolução integral do valor e do valor corrigido, inclusive, e também de requerer o abatimento proporcional do preço. Importante também destacar que quando nós falamos em vício do produto, nós não estamos falando em condições que coloquem a saúde ou a segurança do consumidor em risco. E isso ocorre quando o produto é defeituoso, que é o objeto do nosso próximo vídeo, na ponta da linha, aqui com Rogério Calazans, aqui na Jovem Pan.